Esses moleques vai rimar muito tempo ainda E vou parar, mas é isso Agora a gente vai puxar aquela marca d'água do Caldeirão, hein? E é isso, vem só, vem só Lino termina Quem quer matar ele é pobre, então? Levanta as duas mãos pro alto Olha a marca d'água do Caldeirão aí, ó Ah, é, filma nós, vai cá nós lá no Instagram Vitinho Fortunato, você importa muito com esse bagulho Eita Vem na vó, vem na vó, vem na vó Vem na vó Cê tá barulho, cê é louco, barulho, zé o Caldeirão Quem mora em pé que tá barulho Cê é louco, barulho, zé o Caldeirão Eu quero ver, eu quero ver Eu quero ver, eu quero ver E o que vai escorrer Se matem, caralho, essa porra é o Caldeirão Vem na vó, 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 vó O clássico geracional, enquanto você pensa eu tô no modo operacional O clássico geracional, todos para pra escutar Mais um raio no quarto, às vezes no mesmo lugar Hoje eu vou decapitar, não vai dar para você Nome em dizer é rapê, hoje você vai perder Quando o seu verso é escanto, cê ainda é garoto Porque você é o baba hoje Quando você tá em varios, na minha casa é melhor tempo a foco Entendeu? Ah, porque eu vou bater nesse MC que é fraco Rá, rá, rá Você não fez improvisado Se ouvir o barulho do tiro, aqui você vai alvejado Porque eu tô alcançando o top, lugar que eu vou, garanto, calmejado Vem, porra, vem, 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 caralho Vem, vem Mas tá mamãe De cem Eu vou proulmando que você não rima E hoje é que cê não rima bem Cê tá vendo? Eu sou pesado do lindo Vai que eu sei fazer essa porra também É acontecer por que você é터 que tu cancer, porque é toda sagacidade O raio não cai duas vezes no mesmo lugar, eu sou atividade Por isso mesmo, o vó, cê é o baba hoje Não cai no mesmo lugar Olha eu aqui de novo Maratona Caralho Não rimando essa porra Já vou mostrando agora Então cê não bula Vem quem, quelqueопéitão de ambulâncer Eita porra! Vem com nós, Caldeirão! Vem com nós, Palminha, é o mínimo, carai! É isso! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Dereck! Diferentemente, Caldeirão! Barulhos, barulhos pra quem gostou das rimas do Lino! Pelo Caldeirão foi o Lino! Jurados, 3, 2, 1, Lino, 1 a 0 e tudo que vai! Puxei, eu nem vi! Cadê o Shade? O Shade tem que puxar aquele grito lá! Vem, mostra! Aí, família, geral levanta a mão, tio, todo mundo, eu tô vendo várias mãos baixadas, várias! Vou olhar no olho de quem não tiver com a mão levantada, hein, tio! Geral, lá em cima! 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 L Não tem caralho, não tem caralho Isso não é de caralho Não tem caralho Pô, 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 pô Cê falou de raio Só que agora cê tá fudido E se ele vem falar de raio Eu provei que hoje cê tá perdido Até porque eu te bato, eu mato Eu faço verso pros meus No raio, caiu duas vezes no mesmo lugar Cê já pode me chamar de seu Não entendo como é que cê morre É que eu não sou pô, cê tom Só que cê não mandou fô Cê não mandou pô, cê pô, tá sem tom Só que hoje é que cê já apanhou Eu provei que hoje não tive o amor paterno Na verdade pode chamar de águia Diz que aqui eu sou novo, dono desse inferno Cê tá fudido, hoje você em brasa Não faz em brasa Ai não sei o que, vou te bater aqui Eu tava doido pra te espancar na sua casa E vem, e vem Vem no rio Mas cê não manda rima Cê não tem disciplina É por isso que eu amo a vaca Eu falei, ok, vou, cê não vai pra cima Diferentemente você vai pra baixo É por isso que eu trago o berço Mano, eu dou trabalho Você disse que você é o Zeus O Zeus é um assentador do caralho E eu não peço o Zeus Eu nunca vou deixar com o Zeus Porque aqui na batalha Você se abacala Mano, eu acredito em Deus Você disse que isso daqui é o inferno Eu paro e analiso Mano, você tá em pariu Isso não é inferno, é um paraíso Mano, eu entendo Como é que cê faz? Hoje você tá na minha casa É Guarulhos e respeita o pai Da porra Fala comigo, Calderão Fala comigo, Calderão Fala, 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 fala Terceiro round por vocês Jura 1, 2, 3, 2, 1 Terceiro round nessa porra Então anima aí, caralho Quem é eu? Ah, tá na manga Autotune é o beat clássico Caralho, escolheu a modalidade do cara Autotune nessa porra Ué Nossa, mulher, não só te enrola o pé Rapidão, assina aí Cola a mulher Rapidex, é só pra desembolar aí Sinão, daqui a pouco Ninguém anda de segundo foco mais É isso Quem é aquele balado? Geral, levanta a mão com o alto Lembrando as boas situações Nessa porra aí, mano Pagulho, favor Manda energia, manda energia Seis anos não são seis dias Desce, ó Vou, vou, vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Vou, 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 vou Puta que é o pariu Que não é o melhor barco do Brasil Que não é ninguém Puta que é o pariu Que não é o melhor barco do Brasil Tão bem, tão bem, tão bem no ar Tão bem, carai Tão bem, carai Fuma, fuma é um final de canto Eu e meus olhos, eu e meus olhos Eu sei que você não é rima É por isso que eu avanço Sabe por que que eu avanço? E por que que eu alcanço? É por isso que eu alcanço Tanque em cima do seu caixão Esse é meu novo balanço Só queria hoje ser não foi adiante Sabe que agora eu vou te batendo Manda eu vou provando Você é relevante Ele dança em cima do caixão Só que eu provo, não sou como antes Dança em cima do meu caixão Esse é o Teddy Cole, Black Panther Eu não sou um Black Panther Porque eu tô adiante Eu já vou te bater Você nunca fez a rima Nego eu vou entender Mano, eu não sou um Black Panther Bom avante Porque eu tô de puto Você é bem interessante Esse negrela é o melhor do Brasil É o melhor do Brasil Eu sou de vocês quando Eu sou o melhor do Brasil Depois de todos os outros Por isso mesmo que eu já tô matando Sabem, parça, que eu tô no apetite Sério mesmo, você é Black Panther Você vai perder Então rola o beat Oh, rola o beat Eu vou te bater Você não faz esse R.O.P Porque nessa batalha Você deu a cara e você vai perder Você disse que eu sou pior que todos os outros Não vai se fuder Hoje não vai se fuder É o filhote do pé na terra Até falar o quê? Na verdade, mano, você é vice Pode, você perde nessa city Sou filho do logo T-T-T-T-T-T-P Só que hoje você tá perdido É meu terceiro Hoje eu faço show Na verdade, eu sou o filhote do cante Te bate na alta Tune hora que eu nem filho Em fim de fã Oh, 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 oh Yes, 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 yes Mas você não sei da sua realidade Você tá na minha cidade Mano, você tá ligando Que essa é sagacidade Tudo bem que eu Vou te bater, vale Você não trouxe a realidade Por isso que eu trago Essa sagacidade Porque eu sou de verdade Mano, eu trago a tonalidade Eu tô fazendo speed flow Acabei de te matar A sua mulher em back Oh, 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 oh Só que que você perdeu Eu vou gostando como que você não vai Descer com a prova teu Sério, amigo, você quer ganhar Aí meu parceiro, hoje se consegue Eu vou chegar a duvidar pra saber Eu derico um pequeno milagre Eita porra Oh, quem tá em cima do palco É pra gritar também, caralho Senão vai descer todo mundo Só lá embaixo que grita Cês tão aqui pra ficar de estata, caralho Pariu pra nós aí, Calderê Caralho Não veio uma vibe daqui, mano? Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Derick Diferentemente Barulhos, barulhos Pra quem gostou das rimas do Lino Pelo Caldeirão foi claro, Derick Lino Pelo Caldeirão Jurados 3, 2, 1 Lino Valeu, Derick Valeu